Olá, estudantes! Eu sou a professora Juliana, da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. Está iniciando a aula de Língua Portuguesa para o sexto ano. E hoje nós vamos continuar falando sobre o rap, um estilo musical. Lembram que nós falamos sobre estilos, coerência, coesão na aula anterior? Isso mesmo, só que hoje vamos falar do assunto rap. Então, o rap é um estilo musical que, como o poema, possui coerência e coesão. O termo rap tem um significado, que quer dizer ritmo e poesia. E tem uma batida forte, acelerada, e a letra vem em forma de discurso. Sim, geralmente, muita informação e pouca melodia. Entende-se que o rap é uma forma moderna de poesia. Contam histórias pessoais, juntando ritmo e melodia para passar uma mensagem. Como se fosse um relato cantado. Dentro dessa perspectiva e com os estudos sobre estilos e rap, a equipe de Língua Portuguesa convidou o professor de música Tiago Sena para compor um rap. Sim, para retratar todo esse momento que nós estamos vivenciando. Olá, estudantes. Chegou um momento especial da nossa aula. Sim, teremos aqui um momento de entrevista com o Tiago Sena. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado. Então, pessoal, neste momento nós teremos um bate-papo com o Tiago. Ele vai contar para a gente algumas experiências com a música. E também falar sobre o rap. Não é isso, Tiago? Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Então, Tiago, para a gente iniciar, conta para a gente qual escola que você pertence. Atualmente eu estou na Escola Municipal Chico Mendes. Sim, e por quanto tempo que você trabalha com música, Tiago? Olha, no ramo da música eu já estou há quase 15 anos. Mas como professor de música, eu já estou há 8 anos. Ah, sim. Tiago, fala um pouco para a gente sobre a sua experiência com a música. Em quem você se inspirou? Ou você tem alguma influência? Bem, a minha influência musical é Carlinhos Brau. Por ser um multi-instrumentista, tocar vários tipos de instrumentos, e ser compositor e arranjador, produtor musical, eu me inspiro muito nele. Olha, interessante, Tiago. Agora vamos falar um pouco, Tiago, sobre o rap. E aí, como que surgiu a ideia de compor o rap? Bem, a ideia surgiu da necessidade de incentivar os alunos da rede municipal para acessar a plataforma e realizar as atividades. Então, a gente usou do rap para alertar, chamar a atenção dos alunos para acessar as atividades. Uma mensagem final, uma recomendação, não fica parado. Muito interessante, Tiago, você está de parabéns. Obrigado. E para encerrar a nossa entrevista, Tiago, nós gostaríamos de ouvir você cantando. Vamos lá. Pode ser? Vamos. Então, ótimo. Vamos. Vamos mandar um papo reto, está todo mundo se cuidando, é hora de proteger todos que amamos. Todo mundo está em casa, mas ninguém fica parado, os estudos continuam. Eu também estou conectado, a plataforma está online, o caderno está preparado. Faço as atividades e deixo tudo anotado. Logo dou uma revisada em tudo que anotei. Depois eu vou ler um livro e enriquecer meu português. É isso aí, pessoal. Peguem a dica do Tiago, hein? Enriquecer o português. Então, Tiago, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço a toda a equipe de língua portuguesa que juntos construímos esse rap para incentivar os nossos alunos. Sim, e para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Até breve. E aí, estudantes, gostaram da entrevista? Vocês conseguiram perceber aqueles elementos que nós falamos aqui anteriormente? Pois é. Logo percebemos que a letra do rap, no início, trouxe a presença do tema educação, o que é uma preocupação social e que envolve o cuidado com a nossa vida, voltada para uma conscientização. Sim, esse momento é um momento delicado, mas lembrem-se da música, não podemos ficar parados. E aí, temos a proposta de atividade. Isso mesmo, estudantes, agora vocês também podem criar um rap para demonstrar esse seu momento de estudos em casa, que é via plataforma online da SMED. Pare, pense, reflita, use a sua criatividade, você será capaz. E agora, para acessar a plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Até a próxima aula e tchau, tchau!